Fala aí galera, bomba na área, hoje trazendo aí um raid animal, que foi junto aí com o pessoal da GG, no server 64, e a base dos caras era na ilha dos herbívoros, isso aí galera, a gente raidou uma tribo lá, que esse server já estava dominado, mas essa tribo estava crescendo e era gringa, os caras estavam cheios de quetzal e não estavam mais respeitando os caras, aí eles resolveram raidar eles, então se liga aí, teve bastante treta e bastante ação, o pessoal também sumonou dois dodohacks, que foi na época do evento de aniversário, então é isso aí, deixa aquele like, se inscreve aí no canal, valeu, falou galera. Eu tô aqui, maluco, eu vim sem ideia, eles diminuíram o dono da planta, olha o tempo que tá demorando, é, tá amanhecendo já, eu acho, o bolo tá aí, meu filho, só sumou nada, cadê a bandeira, tá aí? Tá amante. Acendeu o bicho, mano. Eita porra! Sai comendo, sai comendo. Eita porra! Pega ele, muta nele, cara. Tá passivo, tá passivo, vai. Tá baforada. Agora Alex, like, vai lá pras torres de pedra. Dá baforada, dá baforada. Dá baforada nos bichos. Ué, não saiu fogo? Muita planta, filho. Deixa eu sair daí, deixa eu tancar as plantas. Nossa, tá botando fogo na... Nossa senhora. Caralho, velho. Tem muita planta. Vai, 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 vai. Não sprinta, não sprinta, vai devagarinho. Não sprinta. Ó, ele, o cara aqui com o coeto. Ah, tá empurrando, tá empurrando. Ó o coeto, ó o coeto. Vai na dano, velho. Pra frente e pra trás anda, fica bicando. Eita, fica dando aqui pra ele dar dano. Ó, travei um bronto aqui. Boa, pra frente e pra trás e bicando. Ó, Big, leva eu lá pra ver. Baforada não dá mais, não? Não, não, baforada não. Foi a torre? Pega no frente então. Pega no frente então. Nossa, esse drone bugou, que é da puta. Quebrou tudo já. Tá, pegou essa torre aí. Nossa. Vamos quebrar o gerador. Vai pra outra, vai pra outra. Vai pra outra, vai pra outra, pode ir. Tem turret aqui. Por onde que ele tá entrado? Ele tá perdendo muita line? Não, mais ou menos. Aí já era. Desce ali ó. Depois tu desce nos biches ali hoje. Ó o barateco tá perto de vocês aí. Ó o cara. Dá baforada, dá baforada, dá baforada, dá baforada. Bafora, bafora agora. Bafora, bafora, bafora. Bafora, bafora. Bafora. Chama, chama. Nossa, ele tá seguindo. Fudeu, fudeu. Dá um U, dá um U. Já era, eu morri. Nossa, fudeu. Estão explodindo a onda. Espera aí, eu chamei. Deixa que explode a onda. Vou tentar subir. Chamei ele, chamei ele, chamei ele. Sobe, sobe, sobe. Calma, calma. Pega o piteiro no fundo. Pega o piteiro no fundo. Pega o piteiro no fundo. Não tá tirando o bazuca aí. Pega, vou subir. Pega o piteiro aí. Nossa senhora. Beleza, vai lá, vai lá. Vá lá, vou. Ah, outra foi. Foi na outra, foi na outra. Tão tirando com o Quetzal nele lá. Ó, ele tá no meu folo. Ele tá no meu folo. Tão explodindo. Tão explodindo. Dê se explode antes, não dá nada. Ah, não tu faz de novo, relógio. Ah, não tu faz, velho. Eles vão tentar explodir o Dodô, velho. Vão, vai descer ou bico? Cara, o Spino vai comendo o rex aí deles. É, vem com os bichos. Tem os Spinos aqui. Não, até eu acho que... Ih, sis. Boa, cara. Matei o cara. Já era. Eu caí ou só travei? Pome tudo aí que deu o bomba. Não sei. Perdeu muito o Gabriel. Agora não tem problema mais o bicho morrer, não. Já. Morreu o site, mas já. Eu tô estando pra isso eu morrer aí. Quer com isso? Ó, o Spino vai morrer pra planta. Não. Não, não morre pra planta. Não, não morre pra planta. É só pra sair dela lá pra plantar um lugar. Também descer. Eu tô lagarto, rapazes. Não pegou muito. Tô esperando o cara montar de novo lá. Eu vou derrubar de novo. Pronto, que quero. Pronto, que quero. Eu chamando. Tá alguém ali, velho. Só pra eu morrer. Vou chamar, vou chamar, vou chamar. Ah, tá morrendo, tá morrendo. Chamei. A gente volta e tomou o tiro já. Chamei, mas ela não vem. A águia tá tomando dano ali, ó. Quem é aquela águia ali? Ah, ela vai morrer. É, puxa ela, puxa ela. Tem problema. Já puxei, já puxei. Não, tem uma águia aqui, ó. Tá tomando dano no nosso. Tá tomando dano no nosso? Nossa, é do... Eu tava com ela, também descer. Puxa ela aí. Puxa ela aí. Puxa ela aí. Puxa ela aí. Eu tava com ela. Eu tava com ela. Puxa ela aí. Subiu no rocket, tomou o tiro e vazou. Ela é SLC. Eu vou subir com o Rex, que eu não conheço. E mataram. A bomba morreu. A bomba morreu. O Dudu morreu? Acho que... É quase morrendo, Dudu. Dá pra ir com os Rex? Ah, subi a neutra aí. Subi a neutra agora. Pô, ele tá batendo aí. Subi a neutra aí. Subi a neutra aí quem tá aí no... Subi aí, SLC. Puxa! Dá pra ir com os Rex? Não, peraí. Nossa, tinha muita paracetária ali me travaram, velho. Meu Deus. Mas tu conseguiu entrar meio que dentro da base deles? Que, mano? Não, mas tanquei bastante ali as tuas. Tem bastante Twitch ali naquele buraco. Tá. E tá, tuas... As tuas estão atirando do outro Rex. Olha o piteiro. Chama um piteiro ali. Eu vou pegar. O concessório tá sem ninguém. O concessório tá sem ninguém. É só matar com o barco lá. Cadê o nosso barco? Ó o Bronto. O Bronto pulou aqui na área. Bronto tá indo lá pra água. Come, come ele. Deixa ele. Se ele ficar na água, deixa. Nossa, não entrava esse LK. Ó o louco. Tem gente no mozassauro. Tem gente no mozassauro em cima. Eles tão indo. Tá, não vem vem, continua pra cá. Tem gente no mozassauro. Tem gente... O mozassauro tá indo na direção aí do... Do nosso bot. É só ficar, tem que ficar alguém lá de olho Ah, o Bronto morreu, o Bronto morreu Nossa, gigante aqui, gigante, gigante Nossa, tudo neutro, tudo neutro Volta, 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 volta Não dá, não dá, não É só apertar o S, vai apertar o barco Aperta o barco, aperta o barco Aperta o S e vem mordendo Dois, entrou os dois Aperta o S e vem voando Tá tudo indo pro saco, tá tudo indo pro saco Aperta o S e vai recuperar o barco Já morreu, morreu, morreu Boa, boa, boa Tá vindo Bronto, é, vai rolar Grita com o nosso pra não ficar em Razing, grita com o nosso Ah, tranquila, não tá nem tomando dano Nossa, tá nem tomando dano, cara, tá de boa Avança o Rex junto com o Gigante, vai comer as quantias tudo Ah, peraí, tem alguma coisa pra gravar pra ir? Nasce na cama, Odaiano Tá, morreu, 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 morreu Tem mais um aí Só falta um, só falta um Arrocha, arrocha Avança junto agora e vai comendo o bicho tudo Ó, morreu, morreu Boa, avança junto agora todo mundo Vai morrer tudo aí O Gigante dele já era Aqui ó, o Rex agora Eles botaram no neutro, eles botaram no neutro Sim, botaram tudo neutro Os Bronto, come os Bronto aqui agora Come tudo aí Hihihi Ih, Zeus Já foi Zeus Os Maltos são muito burros, velho Não tem nem o que eles fazerem, cara Não tem nem o que eles fazerem, cara Não tem nem o que eles fazerem, cara Olha, ele tá aqui dentro do Bronto Tem no Bronto Tem no Bronto Não consegui pegar o cara do Rex na bala Pra morder que já era Pra morder ele, tá bem o Gigante aí ó Já era, morreu Já era Boa, boa Como é espanta da frente depois ali ó Da base deles Tem Sense ali Tem Sense Cuidado no Gigante Nossa... Nucantor Bom, tem que ficar tararuga e cantar Então recua Tá, recua Só recua Pega a carne no Gigante Bota dentro do reg Eles cânceram Jay Daquele Espino que eu estava O pessoal foi para cima lá com ele. Tá lá na areia, tá lá na areia. Não, tá lá na areia. Nossa, o gigante dele falou que nem bosta, velho. Vou pegar essa águia que tá aqui no barco, que é a mágica aqui, eu vou lá pegar carne, beleza? Tá. Eu vou... Eu vou contar a tartaruga, sobe alguém na outra tartaruga ali. Tá, eu vou ter que fazer um negócio aqui em casa rapidinho hoje, eu já volto. Quem tá passando de águia aqui em cima? Eu, tartaruga. Tô indo buscar a carne que tá dentro do... Eu já volto. Aí eu já vou aproveitar e dar remute no que tá aqui dentro dele aqui, ó. Oi. Coetou ali dentro do ano, é nosso? Tinha um pronto cheio de turret ali, velho. Tá cheio de bolsinha no chão ali, ó. Pegar munição, tá. Hum. Vai junto lá, SLK, com bomba lá, ó. Vai comendo aquelas coisas tudo lá que ele tá comendo do outro lado. Ah, eu tô com a área aqui no seu, não. Ah, não? Aquele gigante nosso lá na frente, ó. Tem gigante lá, não tem, não. Vai junto, vai comendo, tá desligado. Peguei os itens de volta. Pegou meus itens? Peguei. Valeu. Tá desligado aí, G13. Tá, tá, tá. Tem um barco aqui. Vai comendo tudo aí. Cuidado com o bicho aí que tá puxando, ó. Pra não morrer. Come isso aí, G13. Senta aí, cara. O que você tá fazendo na frente? Ih, tá ferro. Pou pigu, do outro lado. Tem que tancar a frente da base deles, ó. Errou, eu vi nada. Tô tancando planta, hein? Olá! Foda, palo! Quem tem mata, dá remote ou usa nesse gigante aqui no night, velho? No meu também. Eu achei que eu vou dar remote. Primeiro tem carne. Cadê você, bigu? Eu, acabei de chegar aqui na ilha. Tá aqui na tartaruga que eu vim, ó. Qual é a nome da tartaruga que você veio? Vou tirar o mapa aqui. Tem muita bala aí, bomba. Beleza. Tem muita bala nessas bolsinhas? Não, cara, eu acho que tem. Tinha um pronto que morreu cheio de turrete, cara. Não tô conseguindo chegar ali. Tem que tancar com a tartaruga. Não chega não, não. Tem que ter uma tartaruga aqui. Tem sim, tá escrito baú. Baú. Pode melhorar? Ou, o Dodorz meme aqui. O Dodorrez, ele tem cone de HP. Meu que novo, meu céu. 6666... 6666. 6666 있으rogas? É. É que acho que não ia falar. Quem tem macro aí, dá remote no meu também. Eu tenho macro eu que dá... Dacinho. Aqui, ó, dá no diálogo Aqui Alguma coisa pra eu sair, né? E aqui, em frente ao hospital Quando eu chamo lá do lado da Rio Eu falei, vou passar por cima, né? De um lado do outro, parado E aí, eu não sonho Ó, um lado, o lado direito Desligou todas as sentry da frente Do lado direito Tem que tankar essas daqui agora Só que o problema é que ela Quem tá de tracar no governo é que tanka essas torrents do lado esquerdo Tornei O problema é que elas Aquelas plantas ali Cuidado aí, ó, quem tá de snipe mata o... Ó, vamos pegar a tortuga aqui Não, não, é só matar o cara Ele tá um tiro aqui Tô dando tiro no giganto Tô dando tiro no giganto Tô dando tiro no giganto Nossa, sai, sai, sai fora Sai fora, sai fora Tira-se Tira-se Matei, matei o da coitinha Boa, erraram, eles erraram Boa Tem mais um, tem mais um na minigunha Vamos puxar o giganto embora, então Eu tô... Tô levando mais... Tô levando mais uma tartaruga pra aí Cuidado que não tá de ague aí O maluco, eu já dou uma tiro de rocket A gente vai acabar com o coitado dele O 4 só deixe quebrou o rocket Não quebrou não? Não, 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 não quebrou Não quebrou Uma rocket tem uma minigunha Não quebrou a rocket lá, cara Só não tem ninguém montado Esse que tá aqui voando? É, ali Tira, tira, tira É pra entrar pelo meio? Boa Tô estendido, mano Tô estendido, mano Tô estendido Tá afiado, hein Cara, o maluco tá no grau Tá afiado, ele travou tudo Cai aí, viu Cai na boca da onde? O servidor que lagou Lagou, lagou Lagou, lagou Mas ele caiu mesmo Eu caí, na boca da ilha aí Na frente da ilha, pra trás de vocês Tava com o que? Vai ser ele cá, vai bem pra trás Águia pra pousar no chão aí Tá no chão Cara, tira esses Esses ganks perto dos bichos, hein Vou logar de novo no 64 Tira o Queto, o Queto Tira o Queto daí Se ele cair em rede vai comer o Ela mandou um negócio? Tem que tirar o Queto daí Se ele entrar em rede vai dar Já tirei, já tirei Onde você tinha o que fosse com as tortugas pra tampar? Acabou a carga Na frente e na base dele Beleza, beleza Só que tem muita planta ali Tem que tomar cuidado É só ir reta aí, Big Vai aguardar reta aí Até começar a tomar tiro Vai, vai atrapalhar, velho Continua, continua aí, velho Só continua aí Vai tomar tiro de jeito sempre Oh, vocês estão aonde? Que eu tô tentando entrar por aqui Eu tô tomando tiro pra caralho Estamos do lado, cara Do lado de cima Tem muitas torrentes Usar no seu canal Tira o tubarão Qual que é a senha da sala, meu irmão Vai entrar User entrou seu canal Oh, aquele pletiosauro Aquele pletiosauro lá embaixo É nosso ou é dele? É dele É dele Lotei Ai, fica aí, Big Fica parado aí Fica parado aí, Big Pode parar Vou dar ré, vou dar ré Não, fica parado Fica parado, fica parado Pode trazer É só ficar com que não se senta Tem que mais acertarou com esse cento e quatro Fica parado, precisa andar não Boa, init Boa, init Quebrou duas cento Falta só um Boa, centre O gigantulo vai sair comer esses... O cara tá querendo comer esses rex Toma aí no quarto e toma bala Ai, já era Hum, não quebrou Calma aí, calma aí Se não atira agora não O bomba, tenta comer esses rex do canto aqui Pro o init chegar mais pra frente Cuidado aí com o gigante aí Pode, não tem muito Calma aí, não atira a rault agora não Dodorrex morreu, já simonaram eles? Morreu, morreu Mas a gente, porra, mas a gente fez um estrago Nesta torre dele Cuidado aí com o gigante aí Mas o Dodor perde pra torre, não adianta Não, não, mas o problema foi que Eles pegaram a gente de cima E a gente caiu dentro da base deles com o Dodor Mas a gente matou muito bicho, né User joined your channel Tá, agora Tenta, vai pra frente, vai pra frente vocês aí A gente está monto Vamos comer azul, o animal A gente está monto Cuidado, cuidado Pronto, 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 já era, já era Só comer, agora come do outro lado lá Come tudo, pro gigante Vamos, pro gigante Vamos, toma um aqui Espera aí que eu vou ver Olha o quest, olha o quest Sniper, sniper Quem tem sniper e mata o cara do quest Eu vou recuar aqui Ele está recuando, isso pra onde? Deixa pra mim que eu sou o canhoto De novo, de novo Tem ninguém na barriga Tem ninguém, então Toma essa planta aqui Tem bugado dentro da parede Tem que queimar uma parede pra sair da base Eu tive que estar foi se está com G13 Eu peguei pra gente fazer os paraquedas Tá no copo Cuidado com o gigante aí, cuidado com o gigante Tem que queimar uma parede aqui Não acho que o meu outro lado ali agora Vai lá, joga o bomba G13 Espera aí, agora subiu Já era, já foi, já foi Subiu ali agora, vou, vou, vou Ó, não conheço, conheço, cuidado aí Ah, vou bugar aqui nos brontos Eu não vou nem conseguir atirar Ah, ele morreu já Cara, para aí, Toma, mas... Afiou, afiou Matei, matei, matei Boa, boa, boa O cara já foi Poxa, para mim aqui só aparece o Wolt E tem o Burnout da Wanted só Mas tá tamando o animal aí O animal deslogou porque a gente tamou ele Ah, ele logou em outra conta Tem o Wolt, as duas é dele Já era, só comer esse aqui e a gente recupe É, eu veio com a minha águia Já foi um, falta só um Não tem que levar nada aí Wolt, foi quatro Oh, Wolt é da Friendly People Faz isso aí O Wolt é da Friendly People, né? Não quer comer, que é assim, não É, 69 O Wolt é da Friendly People Dá para comer, não tá com vida cheia de gantos? Mas vai ter 100, vai ter 100 pro outro lado Volta, volta, volta É só voltar agora Agora é quebrar esse Burnout e entrar, velho Agora é só quebrar e tampar um de boa Olha lá dentro, tem muita noite, viu? Aham Mas o Wolt quebram, o lado direito tá tudo desligado, bomba Todo o X quebrou, ó Tá vendo? Quebrou Oi Nid, quebra lá o Benhemute Quebra, ó, bala aqui no chão de nada, rapaz Olha, olha o saquinho aqui, galera É, o cara vindo de fiome, é, o cara vindo de fiome aí, ó Ó, o cara vindo de fiome Não, 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 não tem ninguém não, é só fiome, é só Galera, muita bala aqui na beiradinha da água, ó Pega ali, ajuda o Bomba aqui a pegar a bala Ó, gente, olha só Olha só, tá tudo no neutro Se quebrar o Benhemute vai vir tudo pra fora de cima Vamos pegar as bala aqui no chão, pô, um monte, ó Ó, isso aí tá tudo desligado do lado direito E se, esse Quetzal de vocês tem, tem dano pra quebrar essa plantinha que tá aqui perto da cor, né, mano? Não, 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 só vi, né? Ajuda aqui, cara, ajuda aqui o Bomba a pegar bala, vamos botar lá no... Cara, eu não tenho medo, não dá nada, velho Hoje tem alguém que é o... Ó, sala acidente de Bronco, 111 aí, ó Tem alguém no... tem alguém no... no vault lá, pessoal? Pega alguém de pitidão, não é? Olha a mulher do lado, né? Olha a mulher do lado, gente, por favor Ah, quem tem peso ajuda a pegar a bala aqui Eu tô pegando a... vai o outro alguém lá Aonde? Aonde? Quebra a parte de fora, gente Quebra a parte de fora, gente Espera que os gigantes tá tudo virado ao contrário, gente Vira os gigantes primeiro Não, espera, calma, deixa a gente pegar os itens aqui primeiro Aí depois quebra, bota no Quetzal Alguém olhou se tem alguma movimentação na wanted, vou olhar lá Bota nos Quetzal, alguém vai lá naquele barco que eu enchi de baú e vai descarregando lá Só que tem que ficar depois alguém de olho lá pra gente quebrar Só tá aquele bonão Ei, tá pondo as balas onde? Tá pondo as balas onde? Tá pondo as balas onde? No Quetzal Onde está o Quetzal Eu tô pegando aqui que ela tá tomando tiro de planta à toa Ó, Quetzal, Quetzal de novo Ó, Quetzal, Quetzal de novo Cadê esse sniper? Cuidado aí pra não pegarem vocês Passou eu não consegui pegar Ó, tá atirando de rocket Tá explodindo em alguma coisa Tá explodindo em alguma coisa Basta, basta ele Vai deixar o gigante em raid Calma, ele sai de fora, calma Ele tá errando, ele tá errando, ele tá errando Ô, NIT, não é melhor explodir logo esse... Vira o gigante 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 Certinho Toma war o que a gente tá ferido no sul Pode ser, traz Pode ser Pode ser Pode ser Naquela rua, vim Pode usar as balas deles mesmo Ó, vamo quebra o... Ó, ó, o que tá falado pra mim Nice and Bolt Aaaaah Acho que o Luke aqui já foi tudo Ó o gigante aí, ó Vira o gigante Certinho Tô montado num rex aqui ó, só um vinho Olha o tanto de rex que tá ali loucão pra vinho Quebra, quebra aí, pode quebrar aí que a gente tá com a raça Nossa senhora, tá com a fome Olha quanto a tartaruga, gente Ah, eu vou ter que atacar de tartaruga aqui Eu vou atacar de tartaruga também Já foi tudo, já foi tudo, cara Ai, Zé, não tá esvindo Cuidado que tem, é, bicho ali Tem sempre ali Tem pouca sempre lá dentro É tudo de pena, gente Cuidado, os gigantes tão com pouca vida Tem um rex homem-aranha ali, ó, cuidado Vai sair voando O gigante tá com pouca vida? Não, 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 tá mal Ah, fica bom Ó o quest tá vindo de novo Ó o quest tá vindo de novo Ó o sniper Volta, 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 volta Fica junto Tá só o cara, tá só o cara pilotando Não tem de aqui em cima não Tem uma tartaruga em mim 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 Recua essas tartarugas aí que me deixou na frente, ó As nossas Deixa eu tirar essa aqui Deve estar travando Vem pessoal, pode vir, pode vir Tem que puxar essa tartaruga aqui, ó Embaixo de mim, como poder comer os hacks Tem ninguém lá em cima O big, recua, big O big é seu hack, né Ó o cara saiu de novo aqui Morreu Ó o santo tá vindo de novo Ó o santo tá vindo de novo Ó o santo tá vindo de novo Para de falar no jogo, big Nossa, só é o big, véi Big sendo o big, né, cara Nossa, big foi assim Nossa, 223 É, eu tirei em mim É a torrente, é a torrente Não pra dar um dono, pessoal Tá sim, tá sim Tá sim, tá sim, tá sim Opa, voltei Ah, caríssimo da Moreno, caríssimo da Moreno, deitado O rex Peraí, peraí Nossa, peraí Nossa, peraí Muitos tiros de planta, né Nossa, não tá travado Ó o urso Ó o urso, ó o urso brindão Cuidado com o urso, hein O urso, é Já foi Já foi, gussar Ah, então não é igual o urso, então Eu acho que os caras estão aprendendo a não volta Os caras trouxeram até o dog, Chucky Nossa, não As geladoras estão tudo ali, ó Se morrer não faz falta, né Já era Caraca, esse rex não está, velho Ele não está tomando dano, cara Ele não está tomando dano, cara Só não pode morrer o... levar o meu e o do Snoop O meu trouxe os dois Tem dois catos no ar, mano Não, o pet só está sem ninguém Só está por outro Não, mas tem na lei Eu estou recuando Um rex está tomando dano Tá, então sai daí Deixa ele tentar sair, velho Estou voltando, recuando Recua e todo mundo é grata Eles estão com dois catos Eles vão vazar com esses catos, ó Vão vazar, ó É, vão vazar com os dois catos, ó Segue ele, pinteiro, mano Cadê o pinteiro, mano? Cadê o pinteiro? Cadê o pinteiro? Cadê o pinteiro? Eles vão para o pinteiro, mano Com os dois catos, ó Segue, segue aí É só seguir, só seguir Pega o pinteiro, segue lá Eles vão levar na antes Agora esse rex vai morrer Agora vai, agora foi Agora foi Eles deve ter enchido o pinteiro Não, não, eles vão levar para ontem Vê se Cadê o Caralho, porra, senhor Deve pegar esse centro Peguei uma Só na Mastercard Não sei se tu vai conseguir Chegar lá na parede Se eu chegar lá dá uns tiros de volta pra cima Chega, porque eu cheguei Manda, tem que buscar o chegando Manda o Stare Se que é que eu chegue lá Como é que tá secando, já né? Ahn Ahn Ih, eu falei isso aí Vamos lá, vamos lá Como é que tu morreu os 54, mano? Pulei para pegar o... Tenta tirar aquelas que estão atirando lá na última série Ligou, parece que aquilo caiu Ó, ó, aquilo desceu, aquilo desceu Corre User joined the channel Desligou elas, desligou todas Aquela chega na esquerda lá Como é que é gente? Ah, congelando Chucky, congelando Aí tá frio também? Tá quente agora Ah, tá lá no cu porra Dá pra ficar de co... Espera o tubo Morreu Tá rolando a treta? Aham, tá Já foi deduzo, Rick, já Vai lá o SL4, tem que dar um tiro na aquelas duas lá que tá atirando Eu vou lá Presta em Nietzsche, a bazuca Acho que ele foi pra um Anthony Olha um... As filma loucoando pra vir aqui Parou já? Parou, parou, parou Fica girando aí que eu vou pegar a carne pra ganhar ali Eles deram acho que dois ou três tiros de rocket ali na base aquática E aí, já coeram bumbuns? Aham É, eles quebraram a base aquática Só um pedaço, é tudo pena É um pedaço Quebraram... Quebraram uns... Quebraram uns par de... De coisa aqui Baun? Não, baun é... É... Cerveja Isso Ah, já ia quebrar, o efeito acabou Não precisa mais mesmo Não vai servir demais lá Melhor a gente puxar aquele bronto lá pra dentro Aham A ver se tem carne aqui pra eu botar na água Oxe Cê da puta Ele tá atirando de cima da base Ô Tarty, o cara tá lá, o cara voltou Na mesma posição? Aham Tá Tava no rex fazendo quebrar plantinho pra ter visão melhor Onde cê tá, Vinic? Enquanto da loading, eu já volto... Cês não aluno Como você vai explicar isso pra quem é? Saiu de onde ele tava Ele tá na direita É, eu vi Boa, bomba Tava morto Tem um cara ali em cima, bomba Onde? Ali, ó Ah, direita Tô com a disposição de novo, filho da puta Caralho, velho Estão ficando em cima da coisa Em cima da base Maluco, vocês botaram a cama por tudo aqui Ai, nossa, Vinic, para, para, Vinic Para que tá, para que tá fedinho Tô com seu último tipo Ele fala umas coisas que eu não entendo, cara Puxa o que? Puxa lá no fim Lá no final, bem lá no canto É pra nascer aonde? É pra nascer aonde? Tá Tem que nascer na base aqui Que eles tão vindo de quieto Tão vindo pra base Nasce na base, John Oh, na Lata Wanted Não tem... Não tem... Não tem... Ele tá em cima de nós Eu tô no... Eu tô no... Eu tô no pronto aqui Era pra ter um vault aqui na girafa, né? Ó, no... Yeah Ó, meu God Eu vim... Eles tavam vindo com um... Eles tavam vindo com um Ketsul de... De... De bazoum... Que deram tiro na base aquática ali atrás da bala Aí o do cats, eu acho que ele veio pra cá pra gente recuar achando que eles iam vim aqui Ó o macaco aí, pô! 1.200 só aqui, ó lá Poxa, eles tem tudo isso, meu, eles falam pra mim, eles vinha atacando nós D3, eu vou abrir o portão aqui, ó, puxa o... Puxa esse bronco pra dentro Mas já chega aí, isso Dessa cartola, mano Ok, já levaram a base dele Caralho Tô aí, tô aí Cuidado, cuidado, macaco Não, nós, vamos matar Tá lá fora, já? O quê? Tô quieto, ó Sim, sobe na rindigum lá, já Fica aí, se eu não for certo, só tem o Aruma isso aqui Então, tira lá Oi, D3 Lagoa? Oi Oi Ah não, a gente tava parando Jogou bosta em mim Tira lá fora Tira lá fora Já desce aí e fecha o portão que eu puxei até o piqueiro Olha os malucos no bônus, não é nóis? O macaco, o macaco mortal? Ah, matou O cara tá lá em cima ainda do chão O macaco pra distrair e me matou Backada Tira lá calor P acha que vai ficar Tira lá fora